Olá, seguidores desse canal! Aqui quem fala é o Carlos CP22, com mais uma novidade pra vocês. Isso mesmo, estou dando continuidade na série CP22Doc, neste novo canal que se chama CP22Doc Forró. E você que ainda não é inscrito, clica no botão de se inscreva e ative as notificações pra receber sempre em primeira mão esses vídeos deste canal. Como não amar? Vamos embora de vídeo? Pois é, galerinha, vamos dar início a essa mais nova temática aqui do canal. Vamos dar sequência ao CP22Doc Por Onde Andam os Ex-Cantores. Agora, os ex-cantores que eu selecionei aqui são eles, Kátia Silen, Aduílio Santos, Bete Nascimento e França, os ex-cantores da banda mãe do forró, Mastruz com Leite. Essa formação durou de 1995 até 1998, com a saída do França. Eles foram, ditos, o quarteto fantástico da banda Mastruz com Leite. Separei aqui a trajetória de cada um dos quatro vocalistas, você conhecer, saber por onde andam esses cantores e o que estão fazendo. Como não amar? E a primeira a ser citada aqui no nosso CP22Doc é ela, Kátia Silen. Ela entrou em 1991 através de um concurso promovido pela banda Mastruz com Leite. Fez uma linda história na banda e consagrou diversos hinos, tais como Meu Vaqueiro, Meu Peão, Tatuagem, Anjo de Guarda e entre outros. O motivo da sua saída do Mastruz foi devido a experimentar novos ares na sua carreira. E aí foi assim que a mesma foi para a banda Forró do Bom, junto com a do Ilho Mendes e Vinh Show, onde a mesma passou sete anos e consagrou diversos sucessos. E também relembrava os sucessos da Mastruz. A banda encerrou as atividades em 2015 e a mesma retorna para o grupo da SunZum e grava o segundo DVD da banda Cavalo de Pau, onde teve uma grande repercussão e também rumores da sua volta para o Mastruz. Coisa que não aconteceu, né gente? A mesma, em fevereiro de 2016, pede para sair da Cavalo de Pau, atualmente com sete CDs promocionais gravados e um DVD gravado em Fortaleza. E continua em carreira solo. Mastruz Música E o próximo a ele, o França, ele entrou em 1994 e onde eternizou vários sucessos na banda Mastruz com Leite, tais como Onde Canta o Sabiá, Se Lembra com Oração, Meio Dia e entre outros. Fez parte do auge da banda em 1997 com o lançamento do primeiro CD ao vivo lá no Parque de Exposições em Pentecoste, Ceará. Esse CD emplacou em todo o Brasil e resultou em um CD triplo de platina, o mais vendido da história do Mastruz com Leite. Sua saída do grupo aconteceu em 1999 e passou dois anos como produtor da Somzum. Anos depois decidiu montar o seu projeto Forrazão Caraepa e depois montou uns projetos paralelos e enfim, está em carreira sola atualmente. Música 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 Agora ela, Beth Nascimento, ela entrou em 1994 no quinto álbum da banda Mastruz com Leite, lançado em novembro, que de cara emplacou a música, que é o título do álbum Flor do Mamulengo. Daí, de então, emplacou Meninos Sem Juízo, Razões, Dar Notícias e entre outras. A mesma saiu em 2009 para se dedicar à sua faculdade de jornalismo e também sua carreira solo, que está atualmente. Música 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 Meu amor, não me deixe aqui. Música 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 E pra finalizar, ele, Aduílio Mendes, ele entrou em 1996 No oitavo disco da banda Mastros com Leite Intitulado Forró do Gonzagão Uma espécie de homenagem para o Rei do Baião O mesmo ele placou diversos hits na voz deles Tais como Massa de Mandioca, Meio Dia, Mototaxi e entre outros, é claro, né? Ele deixou a banda no ano de 2001 e alçou um novo voo E passou a integrar a banda Magníficos Onde estourou com o hit Amor, Amo Você Em uma entrevista para o Bocão News O mesmo relatou que quando ele chegou na banda Magníficos O CD já estava pronto O dono da banda pediu para ele gravar uma faixa E dar a cara dele ao trabalho da banda Já no CD seguinte, a banda foi destaque com outro sucesso na voz dele A música Carta Branca Depois de dois anos da banda Magníficos Ele saiu e ficou quatro anos em um projeto que não deu certo Em 2007 foi aí que a Duílio resolveu voltar para o Ceará E integrar a banda Caviar com Rapadura Na Caviar ele ficou um ano e gravou a música Me Namora Depois foi para o Forró Moral e emplacou O Céu é o Limite E depois disso ficou sete anos na banda junto com a Kátia E o Vini Show no Forró do Bom Isso mesmo, no Forró do Bom ele ficou sete anos E a banda chega ao fim E em 2015 o mesmo segue sua carreira solo Que está atualmente Quando o riacho vira caminho de pé E a água se vai embora Procura a verde no chão A terra sempre fica só em luz e silêncio Que mal comparado eu penso Tá igual meu coração Que nem a chuva você veio na invernal Perfumando a minha casa E alegrando meu viver Mas quando o sol me deu a sua vida acertar Quem poderia imaginar Que levaria até você E aí, gostou do vídeo? Dá o seu like, se inscreva nesse canal Ative as notificações E fique sempre por dentro de tudo Que aconteceu e que vai acontecer nesse forró Que aqui é as histórias do forró E quem ainda não me segue lá no meu canal principal Que é o Carlos CP22 O link eu vou deixar aqui na descrição Pra você conferir E quem não me segue nas redes sociais Facebook Carlos Souza Twitter Carlos CP22 E o meu Instagram Carlos CP22 Então em breve mais novidades aqui nesse canal Fui! E o meu Instagram